Música Para Gobart, depois a abertura para Afto Bom, Tiago Moreira, cruzamento de Afto, é perigoso, Simi pode ser o gol, e aí está! O golo do Afto e Simi com a cabeça a dizer que sim Revemos agora o trabalho de Afto, perfeito, cruzamento Afto, aqui, aqui Bem, bola para Simi, muito perigoso, pode ser o golo, atirou e é golo! É o golo do Gil Vicente, o segundo golo da equipa de Barça E a sua qualidade como matador, duas oportunidades que teve Rafa, faz uma assistência para Simi, é Simi contra Godinho, leva a melhor o avançado da formação do Gil Vicente E um apoio no cara-a-cara, João Escudero, Simi a levar a melhor É de uma altura em que Luís cá está precisamente a repetir Com essa convicção Atenção a Simi, pode ser o golo, rebate e estourou para golo! Simi a fazer o golo do empate! E da bola e consegue depois uma recarga ainda Aqui está, bola do braço Sim, sim, a bola vai ao braço de Luís Alberto O jogo, Fatai, abertura para Simi, ainda Fatai, Simi, está na área, arrematou e é o golo do empate! Décimo golo de Simi! O Benfica deveria ter, após o golo, acalmar um pouco o jogo, não foi possível até porque a reação do... Wagner a passar Simi, está o empate de calcanhar e tudo! Segundo na partida para o nigeriano! Muito bem também por dentro Aqui o Nadinho apta por metê-lo numa das alas puxando Quando a beat drops out and the people gone, will you still be there, still be there for me, child? And when the lights go out and the morning come, will you still be there, still be there for me, child? And when the beat drops out, life happens when you're making plans, flying high and shaking hands, the song will write you, you don't write it, I didn't mean to fall in love, it was rhythm that created us, I was running, we collided, baseline, I will always make time, I just want to know that feeling's in your heart for me. And when the beat drops out and the people gone, will you still be there, still be there for me, child? And when the lights go out and the morning come, will you still be there, still be there for me, child? And when the beat drops out and the people gone, will you still be there, still be there for me, child? And when the beat drops out and the people gone, will you still be there, still be there for me, child? And when the beat drops out with you, I found a new way to live, I see an alternative, now we started, we can't stop it, I, I didn't mean to fall in love. And the last thing I was thinking of, was you and me, but we collided, baseline, I will always make time, I just want to know that feeling's in your heart for me. And when the beat drops out and the people gone, will you still be there, still be there for me, child? And when the lights go out and the morning come, will you still be there, still be there for me, child? And when the beat drops out and the people gone, will you still be there, still be there for me, child? I'll still be there for me When the lights go out I'll still be there I'll still be there for me I'll still be there for me When the beat drops out When the beat drops out When the beat drops out The loss of control The loss of control And now the semi With a great possibility It will even reach 2-2 At 72 minutes There was a goal And there is a growth But it has to do With the preparation And here is the possibility The goal of Gil Acontece even At 27 minutes The fifth goal For Simeon The possibility By the players Of Vitória And Simeon I'm sorry The goal 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 Aplausos 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 sai à segunda, afasta Liomar, assiste Semedo, atenção à bola na grande área, o cruzamento e na pequenária, está feito um zero, marca aquele que mais tinha ameaçado um zero, começa da melhor forma a equipa do Portimonense, algumas dúvidas ali na posição do jogador que faz a assistência para a Simbi. Goal! 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 Go golo do Portimonense Simi a fazer o sido o mais rematador nesta primeira fase tudo legal, não há fora de jogo do Acaso e depois há fora de jogo dá a ideia que há fora de jogo Simi vem de posição de regolar para finalizar não viu a equipa de arbitro é gol é gol é gol é gol é gol Magneira agora para o primeiro golo da formação do Portimonense se marca o ponto de lance é verdade havia a necessidade de mudar-te de lado para tentar chegar à baliza do Portimonense com maior facilidade estava Diogo Mateus a abrir Chico Simi na luta com Key Atenção Simi pode fazer o gol para o Portimonense está feito 2-1 reduz a equipa do Portimonense aparece nas castas da defesa do Valerances tem cerca de 5 minutos para ainda empatar a partida ou dar a volta ao encontro do Portimonense do Portimonense que é o gol do Portimonense que é o gol de Portimonense Obrigado.